Fala galerinha, beleza? Meu nome é Ben Mascaro e tenho 12 anos. Atualmente moro em Portugal. Vou começar uma série refazendo alguns dos meus vídeos antigos. Hoje eu gravei uma música que se chama Vou Voando, do Jorge e Mateus. E quem quiser assistir esse vídeo antigo, eu vou deixar o link na descrição. Eu gostaria que vocês comentassem qual vídeo antigo meu vocês querem que eu refaça. E só lembrando que os salves vão estar no final desse vídeo. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E o salve vai para... Tchau, tchau! E aí 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 E aí